Nós estamos já chegando ao final da campanha, está previsto para terminar aqui em Alto Garças no dia 30 de abril. Nós temos vacinado durante a semana, fizemos três dias desvacinando aqui nos finais de semana, mas infelizmente a meta de vacinação do município ainda está um pouco baixa, principalmente para crianças, idosos e trabalhadores da saúde. Então nós pedimos a esses grupos que procurem as unidades no momento à tarde. A unidade está funcionando com a sala de vacina aberta até por volta das 14h30 às 15h, porque a partir desse horário a gente começa a atender os casos suspeitos de Covid-19. Então que procure as unidades no período da manhã ou até as 14h30 no período da tarde para se vacinarem. Principalmente aqueles que são trabalhadores da saúde do setor privado. Nós até realizamos vacinação em alguns comércios, fomos até clínicas vacinando, então a gente tem buscado esse público. Vamos realizar também vacinação na creche, no salão da terceira idade, mas nós precisamos dessa contrapartida da população. O que eu tenho reforçado é que graças às vacinas nós conseguimos erradicar doenças como a varíola humana. Nós estamos no momento agora vendo essa nova cepa do vírus do macaco, mas a varíola humana foi erradicada e conseguimos também controlar inúmeras outras doenças, como a poliomielite aqui no Brasil e até mesmo a influenza. Os casos de influenza acontecem em um número muito baixo hoje em dia e nós já vivemos uma pandemia de influenza séculos atrás e vimos outros surtos acontecerem. Então a vacinação é importante para que a gente mantenha essas doenças sob controle. Às vezes o público já não está mais acostumado a ver essas doenças, porque nós já temos 25 anos de campanha de vacinação. Mas se nós deixamos de vacinar, nós damos brechas para que essas doenças voltem a nos assombrar. Então é importante que as pessoas continuem se vacinando e procurem a unidade, especialmente os grupos prioritários, que são mais vulneráveis ao adoecimento e aos casos graves, para se vacinar. Então até o dia 30 nós estaremos vacinando. Depois eu não sei dizer ainda se a campanha vai ser prorrogada. Então até o dia 30 nós estaremos vacinando. Então até o dia 30 nós estaremos vacinando.